Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa peça aqui, ó, o nosso vestido Melissa. Olha só que linda que é essa peça. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então vamos lá fazer o nosso vestido Melissa. O que você vai precisar? Você vai precisar... Eu vou usar pompom, esses pompons aqui, ó, você pode tá colocando outra coisa ou até mesmo nada, né? Pode deixar sem. A ribana, tá? Um pedaço de ribana com quatro de largura e oito de comprimento, tá? Ribana boa, tá, gente? Essa minha aqui não é da boa, mas você podendo comprar aquela ribana com bastante elasticidade, melhor ainda, tá? E outro pedaço de ribana que tem dois de largura. Esse é pras manguinhas, tá? E pra cava da manga. Vamos usar tricoline, tá? A saia dois, você vai cortar duas vezes dobrado. A saia um, você vai cortar duas vezes dobrado. E vai cortar um pouco, num tule ou num organza, uns três centímetros a mais pra cima, tá? Então, duas vezes dobrado no tricoline e o tule uma vez dobrado, tá? Com dois centímetros a mais de largura, tá? E aqui, um pedacinho de tecido pra gente fazer a nossa fita. A alça, quatro vezes, tá? Isso aqui é o nosso laço, duas vezes dobrado, tá? E esse aqui é a parte da frente da nossa jardineira, tá? Duas vezes dobrado, ok? E a nossa parte de malha, né? As manguinhas duas vezes dobrado, frente uma vez, costa uma vez. Esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso vestido melissa, ok? Então, vamos começar com as saias, tá? Aqui, eu já juntei as duas saias aqui da saia dois, tá? Vou fazer a mesma coisa com a saia um, né? A saia dois, eu só juntei uma na outra, virei e presspontei, tá? Ó, ficou assim, tá? Reserva aqui pra adiantar, pra não ficar muito mascante, né? Juntar as saias, vocês sabem como que é. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa com a saia um, porém, a saia um, a gente vai colocar os pompom, tá? Então, por isso que eu ainda não fiz a saia um, deixei pra gente fazer junto, tá? Saia dois, a gente só juntou aqui uma saia na outra, né? Juntou uma saia na outra e costurou aqui. Depois, a gente virou e presspontou, tá? Então, a saia um, a gente vai pegar os nossos pomponzinhos aqui, tá? Bora lá. Aqui, se você quiser colocar um, o pezinho de zíper, é melhor, tá? Pra você pregar isso aqui, tá? Muita gente me perguntar, mas como que tu pregou isso aqui? Como que tu prega isso aqui? É fácil, mas é mais fácil com o pezinho de zíper, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, você vai precisar também de um pedacinho de elástico, tá, gente? Aqui, agora, a gente vai pegar a outra saia e vai pregar aqui, tá? Vai pregar aqui, juntar aqui a saia. Eu tô usando tricoline e malha, mas você pode tá fazendo tudo em malha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vira a nossa saia, tá? E vamos prespontar a nossa saia aqui, tá? Vamos lá. E vamos prespontar a nossa saia. Agora, vamos franzir a nossa saia. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai passar uma costura reta aqui. Só vai dar um arremate aqui no começo, tá? Ó, e aqui a gente vai passar uma costura de fora a fora. Aqui a gente não vai dar o retrocesso. Aqui a gente vai tirar... E vai puxar a linha, tá? Ó, vai puxar a linha de baixo. Isso aqui é o franzir. É como eu faço meu franzido na reta, tá? Eu gosto de franzir na overlock, acho mais rápido, mais prático. Mas, tinha muita gente me perguntando... E quem não tem overlock, como que faz o franzido, né? Então, eu resolvi fazer aqui, mostrar aqui pra vocês. Como que eu faço franzido aqui, ok? É assim, tá? Eu puxo a linha da laçadeira, tá? Eu passo uma costura reta. Só dou o retrocesso aqui no início. Aqui, quando acaba a costura, eu não dou o retrocesso. E já pego a linha de baixo e puxo. Aí, fica assim, franzido. Ok? Aí, mesma coisa a gente vai fazer aqui com essa aqui de tule, tá? Retrocesso só no começo. E aqui não dá o retrocesso. Aqui você tira sem dar o retrocesso. E a linha de baixo, você puxa. Vamos. Tchau. E aí, vai... E ficou assim. É que você arruma, vê, olha bem aonde você quer que deixa mais franzido. Geralmente, eu deixo mais franzido no meio, tá? Pra sainha ficar mais armada. Ficou franzidinho, ok? Reserva também. E agora, vamos pegar a outra. Essa aqui. Mesma coisa. Dá o retrocesso do começo. E aqui não dá o retrocesso. Tira. E puxa de baixo. Com calma, pra não arrebentar a linha. Aumenta o ponto, né? Quando você for fazer, deixa o ponto um pouco maior. Fica mais fácil de você tá puxando aqui. E aí Obrigado. 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 É como eu disse, você deixa mais franzido no meio, né? E você regula aqui, ó, como é que é o franzido, se mais franzido, se menos franzido, né? Deixa mais franzido mais aqui no meio, pra ficar bem bonitinho, né? Ficou assim. Agora, vamos colocar uma saia na outra, né? Vamos pegar a nossa saia de tule aqui. E vamos prender aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Nossa, a sainha tá pronta. Olha só como ficou. Reserva. Vamos pegar as nossas alças. Tá? Vamos passar na costura aqui, deixar só em cima pra gente virar. Ok? Vamos lá. Viramos, vamos pré-espontar. Vamos lá. Pré-espontado, vamos pegar as nossas costas. E aqui, ó. Tem o biquinho aqui do decote. Então, a gente vai colocar daqui pro ombro, tá? Aqui. Ok? 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 E aí, ó. E aí, ó. Vamos pegar uma, tá? E vamos pregar a nossa saia aqui, ó. Ok? Ó. Aqui. Bora lá. Ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Assim. Aqui, a gente vai fazer isso aqui. Vamos colocar um alfinete aqui. A gente quer, agora, colocar a nossa saia aqui, mas que ela fique embutida. A gente vai pegar aqui, tá? E vai pregar aqui, ok? Bora lá. Vamos 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 fazer pique. Vamos lá. E por aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? Vamos lá. 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 Ó. Fica tudo embutido. Tudo certinho. Agora a gente vai prespontar aqui, tá? A jardineira. Vamos lá. 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 E vamos prespontar aqui a nossa saia também. Vamos lá. Então, ficou assim. Depois de pronto, a gente vai colocar os botõezinhos aqui, que eu esqueci de falar pra vocês. Mas, a gente vai precisar de botãozinho também, tá? Caso vocês queiram, pode ser botão Rita ou outro botãozinho, né? Tem uns botãozinhos bonitinhos, depois eu mostro pra vocês. Mas, a princípio, tá assim o nosso estilo. Agora, vamos pegar a nossa frente, tá? Gente, os nossos moldes, eles têm até aqui a nossa manga. Então, vocês prestem atenção nos nossos moldes, né? A gente faz pique, né? A gente vai fazendo os piques aonde tá descrito ali. Então, ó, a gente faz pique. Então, vamos colocar... Passar elástico aqui, tá? Na nossa frente aqui. Passar um elástico. Não precisa puxar a mão. Vamos rebater esse elástico. Vamos rebater esse elástico. Aqui, passamos o elástico. Vamos pregar o ombro aqui, tá? Aqui, ó. Vamos pregar o ombro. Pregamos o ombro. Vamos pegar a nossa ribana mais larga. E vamos passar aqui no decote, tá? Agora, aqui. E vamos passar aqui. Uma leve puxada, né? Como vocês podem ver, é uma peça fácil de fazer, né, gente? Aqui, se você quiser, pode ir na overlock, passar overlock. Eu só vou rebater aqui, tá? Vou jogar a costura pra dentro aqui e rebater aqui. Não vou ir na overlock. Aqui. Pronto, bom. Aqui, vamos pregar o outro ombro, né? Costura com costura aqui, ombro com ombro aqui. Vou passar uma costura. Tiro o excesso. Ficou assim. Agora, as nossas manguinhas. Vamos pegar as nossas manguinhas. Nossas manguinhas falam aqui, ó. Pra gente dar uma dobra aqui, uma dobra aqui, uma dobra aqui. Né? Nossas manguinhas falam aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar isso. Coloca aqui. Aqui. E aqui. Diz pra gente dar uma leve franzida aqui embaixo e em cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma dobrada aqui e fazer uma pence. Assim. Mesma coisa aqui no meio, onde a gente anotou, onde a gente fez a marcação. E aqui. E aqui. Assim. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Isso. E aqui. E aí. Assim. Assim. Vamos passar uma costura aqui, pra gente dar uma leve franzida, né? Aquele mesmo esquema. Vamos arrematar no começo e depois a gente só passa a costura. E aqui a gente tira. E puxa a linha de baixo. E puxa a linha de baixo. Fica assim. Estilo manga copinho, tá? Mesma coisa, vamos fazer aqui. Aqui, tira fora. E embaixo, puxamos a linha. E embaixo, puxamos a linha. E embaixo, puxamos a linha. Assim. Agora, vamos pregar aqui na nossa peça. Aqui, do nosso pique das costas ao nosso pique da frente, tá? A gente vai pegar aqui. E do nosso pique das costas ao pique da frente, a gente vai vir ajeitando aqui o nosso franzido. Ok? Bora lá. E aí 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 E aqui a gente vai rebater a costura, tá? Ó O grafo pra cima aqui E rebater a nossa costura E aí E aí E aí E aí E aí E bateu a costura Mesma coisa, a gente vai fazer do outro lado, tá? A gente vai pregar a manga Pique aqui, pique aqui Vamos pegar a nossa manguinha Vamos pôr no pique aqui Vamos pegar a nossa manguinha Vamos pegar a nossa manguinha Aí, agora aqui, rebater a nossa costura aqui, tá? Jogamos a costura pra dentro aqui E passamos um três ponto aqui por cima Pra dar acabamento Já que a gente não vai na overlock, né? Essa peça ainda tá fazendo 100% na reta Aqui Prontinho Agora vamos Passar Ribana, tá? Aqui, nesse resto de cava que sobrou aqui Aqui na manga E aqui na cava de baixo, tá? Dobro uma vez pra dentro Outra vez pra dentro aqui E abraça aqui, ó Aí a gente vai vir passando aqui, ó Tá? Aqui, ó Aqui, na manga E aqui, tá? Vamos passar a ribana aqui Ok? Bora lá, então E vai costurando Dá uma leve puxada, tá? Já pega a boca da nossa manguinha Vai puxando a ribana Ah, ó Tá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar o lado, tá? Ó. Ribana com ribana aqui, tá? Até aqui. Passar uma costura. Cortamos o excesso. Se você quiser passar na overlock, você passa na overlock. Mesma coisa aqui, tá? Ribana com ribana aqui. Até aqui. Cortamos o excesso aqui. Olha só que bonitinho. Aqui a gente vai colocar os nossos botãozinhos aqui e fazer os nossos laços. Aqui vamos pôr os nossos botãozinhos. Fazer o nosso laço. Pegamos o nosso laço aqui. Vamos passar uma costura aqui, tá? Deixar só um dos lados aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Vamos passar a costura por tudo e deixar só um dos lados aqui pra gente virar a nossa peça. Bora lá, então. e vamos virar a nossa peça aqui viramos a nossa peça aqui, vamos colocar aqui pra dentro então, viramos uma vez pra cá, outra vez pra cá, ok? uma vez pra cima, outra vez pra cima e passamos uma costura aqui, tá? vem no meio dobramos esse nosso quadradinho que nós tínhamos, nosso filetezinho, né? dobramos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e aqui, passamos uma costura viramos ele, pegamos a nossa fita aqui e passamos aqui dentro também vamos lá 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 colocar o nosso laço aqui no meio vamos acharlas o meio aqui costura com costura aqui aqui é o nosso meio O nosso laço tem que ir aqui. Aí, você cola o laço, né? Mas, da forma que você quiser. Cola, passa uma costura, como que você achar melhor, ok? Então, eu costuro aqui. Ficou assim, ficou assim o nosso vestido. Vou colocar os botãozinhos aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, ok? Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só que linda que ficou. Olha só. Olha só que maravilhosa que ficou essa peça. Olha só. A gente faz uns lacinhos, né? Pra colocar no cabelo da bebê. E tá aqui, gente. Olha só a manguinha. Essa manguinha é maravilhosa. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora lá. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijo, tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.